Saudações de luz aqui é o Aurion e sejam bem-vindos todos vocês que desejam explorar os segredos ancestrais da Atlântida e contar com a ajuda dos Atlantes Estelares, da Cidade Nova Atlante e do Templo das Baleias e Golfinhos. Chegou a hora de entregar o poder da Atlântida de novo nas suas mãos. Agora é o momento que vocês podem acessar e sentir as energias sutis de origem Atlante que irão trazer grande equilíbrio mental e emocional para sua vida e ampliar suas capacidades e desenvolvimento espiritual. Nossas cidades e tempos de luz estão prontos para receber você e compartilhar toda a energia benéfica e restauradora que você pode acessar a qualquer momento. As antigas cidades Atlantes estão sendo reconstruídas e hoje você poderá fazer parte dessa história e ser uma das poucas pessoas que receberá novamente todo o poder Atlante que no passado havia sido perdido e que agora retorna novamente à nossa humanidade. Então, estenda as suas mãos e receba tudo que iremos te entregar hoje. Há milhares de anos atrás, eu lembro que minha consciência estava presente nos tempos finais da Atlântida. Eu observei diante dos meus olhos grandes magos estelares e magos universais se arriscando para preservar certos conhecimentos para que não fossem perdidos para sempre. Eles utilizavam muitos cristais, passagens secretas e até portais multidimensionais para conduzir a energia e proteger artefatos e tecnologias que pudessem ser reativadas e úteis novamente no futuro. Tudo ia caminhando para um drástico fim, mas eles permaneceram ali até onde puderam buscando proteger o que existia de mais valioso ali, o conhecimento. Inúmeros cidades iam partindo daquele local e alguns levavam com si alguns cristais com informações valiosas. Sim, os grandes magos são capazes de ler e armazenar informações dentro de cristais e com isso alguns conhecimentos foram confiados à pessoa-chave, assumindo a responsabilidade de que seriam entregues à humanidade milhares de anos depois, quando o momento certo chegasse. Eu fui uma das pessoas a receber um desses cristais e ainda naquela vida fui me desenvolvendo para conseguir ler as informações ali e acessar aquele conhecimento. Quando eu consegui, descobri que ali havia instruções para métodos de cura e códigos para abrir determinados portais e reativar templos secretos, redes de cura e acessar múltiplas dimensões e realidades. Até hoje, eu continuo desbloqueando informações e trazendo de volta tudo o que possa ajudar todos nós, nosso planeta e a sociedade a darem um salto de evolução espiritual, expansão da consciência e crescimento energético. A essência de tudo isso se resume a algo bem simples, a expansão da luz e do amor e sempre trilhar o caminho do bem, que é aquele que nos aproxima de Deus cada vez mais. Depois de recapitular esse episódio de uma vida passada, eu preciso te contar o que é minha vida hoje. Desde cedo, eu fui buscando desenvolver habilidades e potenciais que me ajudassem na vida. Aprender vários tipos de cura energética e encontrar meu próprio estilo de meditação me ajudaram a me aproximar dos meus mentores espirituais e desenvolver um contato telepático com eles. Assim, com frequência, eles me mostravam cidades espirituais, naves estelares, templos de luz e me guiavam em projeção a inúmeras realidades, com civilizações diferentes e seres que às vezes nem eram humanos. Quando conheci e ajudei a restaurar a cidade de Nova Atlantis, isso me emocionou profundamente, pois foi a primeira vez que eu fiz isso. Parecia algo mirabolante. Outros alunos que participaram comigo também ficaram extremamente emocionados. Choraram de alegria, felicidade. Eu quase tive que chamar a ambulância para ajudar alguns que não paravam de chorar. Bem, brincadeiras à parte, foi um momento incrível. Depois surgiram os Atlantis Estelares e o Templo das Baleias e Golfinhos. Para mim, todas essas descobertas são como presentes que nós ganhamos. A diferença é que esses conhecimentos vão durar a vida toda. Conseguir captar a energia desses locais e usar como forma de obter equilíbrio mental e emocional é algo simplesmente sublime. Incontáveis vezes eu ajudei alunos, amigos e até minha própria família a superar momentos de dor, traumas, dificuldades e até mesmo durante momentos de crise onde nada parecia dar certo. Hoje eu acesso essa energia para me manter sempre bem, equilibrado, estável e não me aborrecer e me estressar com coisas cotidianas. Vamos aprendendo ao longo do tempo que os conflitos possuem um custo energético. Após um momento de desgaste, vamos ter que nos esforçar para equilibrar nossa energia novamente e voltarmos ao normal. Por isso, uma parte das vezes, é mais fácil simplesmente ter uma atitude diferente e não se desgastar com qualquer problema, não entrar em brigos e conflitos desnecessários e mesmo quando várias pessoas ao redor podem estar exaltadas, você sabe manter sua energia alta e alinhada e isso fará com que você consiga tirar de letra, resolvendo muitas situações até mesmo desfavoráveis para você. Então, ter equilíbrio mental e emocional é um grande poder que faz com que a nossa vida siga um rumo positivo e nossos esforços sejam direcionados para criar a realidade que nós desejamos e não desperdiçando energia com coisas banais e sem importância. Os atlantes me disseram que as emoções humanas são como o fogo. Se é fraco demais, se apaga. Se é forte demais, causa destruição. Encontrar um ponto de equilíbrio é sempre desafiador. E a realidade nos mostra que a maior parte das pessoas vive fora do equilíbrio emocional. Algumas vivem a vida de forma apática, sem grandes motivações, sem vontade de viver, sem ideias. Mas outras vivem o extremo da emoção, se envolvendo em conflitos, confusões, guerras pessoais, competitividade, querendo impor suas vontades à força, num ato extremo de bestialidade animalesca. Talvez você não esteja vivendo essa realidade tão extrema. Provavelmente você se aproxima mais de um caminho mais equilibrado, mas em alguns momentos sai do sério, se aborrece, se desgasta e depois se arrepende de ter agido dessa maneira. E tá tudo bem nisso. Não precisa ficar com vergonha ou se incomodar. Na verdade, você é a pessoa que mais pode se beneficiar de tudo que eu tô falando aqui hoje. Você tá evoluindo, saindo de um padrão de conflito com um padrão de equilíbrio. Esse processo pode durar anos, ou até mesmo vidas. Mas os Atlantes não acreditam que isso precise levar tanto tempo. O conhecimento deles permitiu que eles vivessem uma realidade mais tranquila e serena, que tivessem um grande crescimento espiritual e ao mesmo tempo vivessem uma vida feliz, fazendo tudo aquilo que era importante pra eles, aproveitando cada momento e fase da vida. Por isso, eu sou muito honrado em ter acesso ao conhecimento deles e com muito esforço poder compartilhar isso também com vocês. Eu me sinto muito grato, honrado por poder aprender com os grandes magos e com a civilização Atlante, esses conhecimentos que são uma verdadeira revolução na nossa alma. E você pode contar com esses conhecimentos também. A cura integrada no Atlantes é a ferramenta que os Atlantes compartilharam e que pode fazer a diferença na vida da gente pra equilíbrio mental e emocional. Essa técnica pode ser aprendida e aplicada de uma forma muito prática, simples e direta. Essa técnica vai fortalecer sua energia e gerar uma forte estabilidade mental e emocional através da energia vinda da cidade extrafísica, Nova Atlantes e do templo das baleias e golfeiros. Tudo que eu já te contei, a história Atlante e tudo que aconteceu tanto no passado como hoje em dia nas dimensões superiores, pode te mostrar a raridade e o valor desse aprendizado e como isso muda a realidade da sua vida de uma maneira magnífica. Usar a cura integrada Nova Atlantes é de um valor tão grande que é um verdadeiro presente pra nossa vida e alma ter contato com uma energia tão incrível. E aqui tô eu diante de você te oferecendo isso a um clique de distância. Alguns acham que a realidade da Atlante é sobre o passado, mas eu acho o oposto. Na verdade, ela nos diz muito sobre o futuro. Tanto os Atlantes do passado como os Atlantes estelares de hoje em dia conseguiram uma grande expansão de consciência, crescimento energético e espiritual e encontraram seu propósito tanto nos seus mundos como até mesmo aqui dedicados a nos ajudar em nossa evolução de ascensão planetária. Se tudo o conhecimento deles nos levou a uma era de ouro, a uma civilização destacada, se nós seguimos os mesmos passos que já deram certo, nós alcançaremos também essa realidade. É um fato e eles estão estendendo as mãos e nos dando uma oportunidade como essa nesse momento. Você pode viver sua vida de verdade, focar no que é mais importante, não deixar as ilusões te dominarem e conseguir alcançar o máximo grau evolutivo possível nesse momento da sua jornada. Eu quero que essa seja a sua realidade. E tudo começa com você. Você me conhece, eu sou criador de dezenas de cursos originais com milhares de alunos. Para fazer isso, é necessário ser verdadeiro, fazer o que é certo e honrar a confiança das pessoas. Por isso eu te digo que, ao praticar a cura integrada Nova Atlantis, você vai notar algumas transformações na sua vida, como o senso de cura integrada mesmo em todos os aspectos, seja físico, mental, emocional, espiritual. Vai sentir o despertado da ancestralidade Atlante. Vai receber a energia amorosa das baleias e golfinhos extra físicos. Vai viver a vida com mais leveza. Vai ter paz interior, felicidade, alegria de viver. Vai sentir a proteção dos guardiões Atlantes. Sem dúvida, vai perceber a grande estabilidade mental e emocional. E também vai ter a possibilidade de iniciar outras pessoas, outros praticantes, caso você participe do nível de mestrado. Então, você já percebeu o quanto essa energia te faz bem. O meu convite aqui hoje é para você participar do curso cura integrada Nova Atlantis. Eu preparei esse curso online completo com várias vídeo-aulas, iniciação, certificado, tudo que você tem direito. Nesse curso, você vai aprender mais sobre a Nova Atlantis, que é uma realidade no nosso planeta nos tempos atuais. Você conhecerá com profundidade os Atlantos Estelares, Templo das Baleias e Golfinhos e saberá os códigos secretos Atlantes para ativar a energia de cura integrada. Além de cuidar de si, você também pode emanar essa energia para outras pessoas, presencialmente, e à distância. Você vai aprender de forma direta, rápida e prática tudo o que você precisa para usar essa energia a qualquer momento da sua vida. Eu ainda vou te dar de bônus alguns postos digitais com a temática Atlante, sendo dos Atlantes Estelares, da Cidade Nova Atlantes e também do Templo das Baleias e Golfinhos. Você vai baixar para o seu celular, computador e até imprimir, fazer um quadro se você quiser. E, caso você participe do nível de mestrado também, eu já deixo pronto para você no portal o modelo de certificado que basta imprimir e colocar o nome dos alunos, dos novos praticantes e mestres que você formar. é muito prático para você e vai economizar muito tempo. Esse curso é incomparável porque você pode se inscrever na modalidade que melhor se adapta às suas necessidades. Existe a inscrição de praticante que é para quem deseja aprender a técnica para aplicar em si mesmo e em outras pessoas, seja presencialmente ou à distância. E também temos a inscrição que é de praticante mais mestrado onde você recebe um curso extra dedicado apenas a quem quer se tornar mestre da técnica e poder iniciar outras pessoas também nos níveis de praticante e de mestre. Esse nível de mestrado serve se você pretende dar aulas como um instrutor profissionalmente, mas também é válido se você quer apenas iniciar outras pessoas da sua família ou amigos e pessoas próximas. Em todo caso, pode te ajudar. Ok? Para participar desse curso no nível de praticante o valor de inscrição é 12 vezes de R$ 49,60 ou R$ 497 à vista. E para participar do curso do nível de praticante mais mestrado o valor de inscrição é de 12 vezes de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. Você pode escolher aqui nessa página qual tipo de inscrição melhor se adequa às suas necessidades e se inscrever logo. Eu acho que é um preço muito barato perto do poder que isso pode trazer para a sua vida. E você ainda pode escolher a melhor opção de inscrição para você nesse momento. Saiba também que nós não fazemos esse trabalho por interesse meramente financeiro. Nós queremos que as pessoas tenham acesso a isso e mudem as suas vidas. Ao mesmo tempo que temos que honrar os compromissos financeiros de nossa equipe, de funcionários e os custos de toda a nossa estrutura digital que ficam disponíveis para você 24 horas por dia. Esse não é um treinamento que eu vou oferecer com frequência. Nem fica disponível a qualquer hora na plataforma. A oportunidade de se inscrever é agora e dura apenas poucos dias. Tem vários cursos meus que eu não abro inscrições há anos. Se você não se inscrever agora, você só terá outra chance com sorte daqui a um ano. Se você já acessou meu portal de cursos, você sabe que a maior parte deles fica com inscrições fechadas e não tem mesmo como se inscrever. Por isso, eu recomendo que você faça sua inscrição agora. Nós vivemos uma época abençoada onde conhecimentos raros e preciosos estão sendo restaurados e compartilhados novamente. Não tem nada mais valioso que isso, mas também não podemos perder oportunidades como essa. Um dia, a Atlantida estava de pé e em outro momento eram ruínas submersas. Isso nos explica a natureza da vida, onde tudo muda o tempo todo e a oportunidade que você tem agora pode não se repetir novamente depois. A essa altura, você já sabe como esse curso pode causar transformações positivas na sua vida e entregar seu poder pessoal de novo nas suas mãos. Mas se você nunca estudou comigo ou me conheceu há pouco tempo e tem algum tipo de receio, não se preocupe, eu posso te dar uma garantia de 30 dias para você testar e participar e participar de tudo. Se não for aquilo que você buscava, eu devolvo seu dinheiro bastando entrar em contato comigo nesses 30 dias. Tá bom? Com isso, eu tiro qualquer preocupação da tua cabeça. Pode se inscrever, você não tem nenhum risco nem nada a perder. Mas a ganhar tem um valor e um poder que simplesmente vai além da sua imaginação. Então, guarde as minhas palavras e pode testar que vai chegar nessa mesma conclusão. Agora, você precisa clicar no botão dessa página e fazer a sua inscrição. As inscrições ficam abertas por poucos dias. Então, você precisa fazer isso agora porque se deixar para depois, vai acabar perdendo. E eu não quero que você passe por essa frustração. Seria muito chato. Se você não participar desse curso, você pode continuar seguindo sua vida de boa. Nada de ruim vai acontecer. Você vai continuar sendo guiado com seus próximos passos até onde sua capacidade alcança. Mas, se você participar, lembre-se que terá o conhecimento oculto da Atlântida disponível nas suas mãos. Se você é capaz de perceber o valor gigante disso, do quão raro e valioso isso é, então, é porque você tem que participar mesmo. Isso é para você e você entender o meu recado. Se esse vídeo te empolgou, te animou, emocionou, se você se vê usando esses conhecimentos, então, eu nem tenho mais o que conversar. Você sabe que isso é para você. Então, confie em si e venha participar. Então, essa é a minha chamada final para você participar do curso online Cura Integrada Nova Atlântios onde você vai aprender a técnica energética de cura mental e emocional que vem da cidade extrafísica Nova Atlântios do tempo das Baleias do Gufins e com apoio dos Atlântios Estelares. Clica aqui embaixo e se inscreva agora. A gente se encontra novamente no portal de curso. Ok? Grande abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.